Eu te apresento o Conselho de Wells Emocionalmente Astuto. Olá! Oi, Harry. O que você está fazendo aqui? Os outros caras. Bom, eles se cansaram das minhas conexões, que me atrasavam para as festas deles, então eles me expulsaram. Eles te... então não fui o único? Não foi. Todos nós fomos expulsos. Todos foram expulsos? Você arranjou um conselho de rejeitados. Bom, eles são rejeitados, Blin. O que você está chamando de rejeitado? Peraí, olha só pra ele. Você ficou maluco? Me permitam que eu me apresente. Olha só. Wells Encelarado, Terra 24. Ao seu serviço. Me chamam assim por causa da minha personalidade animada. Sabe, eu acho que esse nome combina com ele. Olha só, o cara deve ser um cisco. Aí, o meu lema, pessoalmente pra mim, o meu lema é... Seja gentil. Rebobine. Seja gentil, rebobine. Eles ainda usam VHS. O quê? Olá. Ui, bonjour. Então, eu sou Hamilton Magapeu Wells, da Terra 25. Então, eu preciso dizer que me alegra nos ver ligados pelos nossos rostos e os nossos corações. Tá vendo só esse cachecol aqui? Eu preciso arranjar um cachecol estiloso que nem o desse cara aí. É um cachecol de 10 dólares aqui. Então, enfim, sem mais delongas, Tá na hora de eu começar essa reunião com um dos meus poemas. Então, vamos lá? Eu nunca te conheci. Eu nunca te provei. Provar. Eu nunca te enxerrei. Até isso mudar. E agora, viciado, eu vou ficar. Hum, que quente. E, do que fala esse poema? De pão. Uma ligação profunda. A comida pode alimentar a alma, sabia? Eu já tive uma experiência com torta de maçã quente. Tá bom, olha, quer saber? Já chega de compartilhar pra esse lado da mesa. Por que não deixamos outra pessoa compartilhar? Harry, é com você. Não mesmo. Harry. Não, não. Qual é? Qual é? Faz a introdução. Por quê? Não. Olha pra eles. Harry. O que foi? Você tem que compartilhar. Se quiser, ajuda. Tá bom? Pois é, Harry. Aí. Sou o Harry. E aí, Harry? Bom dia, Harry. Nós sabemos o nome dele. Então, é... É o seguinte. Eu tô perdendo a minha inteligência. Uou? Não. E, sendo o Elz, vocês sabem como a nossa inteligência é importante. Então, eu peço a ajuda de vocês para poder... Recuperar a minha inteligência e eu poder arrasar. Pra eu poder ajudar o meu time. Podem me ajudar com isso? Ah, sim. É claro, Harry. Nós vamos ajudá-lo. Vamos ajudar. Abra seu coração. Abrimos nossa mente. Beleza. Vamos nessa. Que ótimo.